E aí família, tá começando mais um vídeo do moleque mais foda de São Paulo Se você não me encomenda, se inscreve no canal, deixa seu like, inscreva-se no canal E aquela prosa de motivação, porque eu gosto de sempre fazer motivação e sempre agradecer a Deus Se você tem um sonho, apenas começa, acredita, porque um dia vai chegar o dia Rapaziada, como você sabe, eu tô gravando só a parte do Alvo do Greg Perreira De que eu sou mais fã, Xereque, Waze, Blessings, Abençoada, Freestyle E é isso, rapaziada Você é o bichão mesmo, hein, doido Agora bora pra outra faixa, tá ligado, vamos, vamos, é, o telefone tá travando Rapaziada, bora pra outra faixa, é o nome da música, é, é inglês, tá ligado Eu não vou nem falar porque eu vou falar errado, mas não importa Vamos gravar esse aqui foda, tá ligado A música é curta, bora entender um pouco, bora entender um pouco do Greg Perreira Porque o cara canta aquele trap puxado pro funk, tá ligado, pro trap E é isso aí, bora, bora entender o som do cara, tá ligado Porque só quem é fã do Gra, só quem é fã do cara vai entender o diferenciado, o Xereque, mano O cara abençoado, tá ligado, daquele jeitão Se você curtiu, deixa seu like, inscreva no canal Se você tem um sonho, mano Nunca desista, apenas começa, acredita Porque o dia vai chegar o dia Eu sou assim, gosto sempre de ter E o Greg Ferreira também gosta de passar motivação pra nós que temos um sonho de vista na vida E chega de oração, bora pôr o fone pro top E gravar esse react de foda, família, tá ligado Greg Ferreira é inspiração pra nós Começando, hein Somos fulgueses Nossa senhora Tô pensando, tô amando Eu tenho aquela que, eu sei aquela que Eu sei 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 aquela que Eu sei aquela que Eu sei aquela que Eu sei aquela que, 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 eu sei aquela que E aí Eu sei que ela quer, tá fudendo a pele É uma corrida risca, ela ama minha vibe Que ninguém compete, tudo que sei que eu te dou piranha Vida que é emoção, um pouco da minha onda Um gostinho da fã Mas não se emociona, ela se te abandona I can't tell you on it by the way that she looks I follow one time and I tell her the dick I'm changing the culture from the rest of Brazil Yeah, rap, I don't leave, I be keeping it real God, I feel for advice, just letting it real She sent me a text, she missed what we did Text that whole package, you know what it is You know that why it's way too hard to compete Way too hard to compete, vai sempre lembrar de mim Essa história eu já vi, cê não aguenta meu peak De Miami pro Rio, na mala tem vários pios Mas corre risco sem se preocupar Pelo perigo sem que se chamar Eu tenho que ela quer, você que ela quer 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 Você que ela quer, tenho que ela quer Você que ela quer, você que ela quer Você que ela quer Vamos rapaziada, bora falar Primeira mão, primeiro de tudo a mão que é curta Mas deu pra entender sinceramente Greg Ferreira ele representou porque ele cantou aquele trap de motivação Já puxado pra aquele trap americano, tá ligado? Ficou muito foda, a visão do cara E também, também tem, que é tudo que eu não sei O nome dele, se eu falar que eu vou falar errado Olha o pessoal vai começar a rir, tá ligado? Ele canta muito, tá ligado? O diferenciado da dancinha dele, tá ligado? Nem se fala também da qualidade do vídeo A edição, tá ligado? O cara que fez a edição ficou muito foda A edição, cara que eu perguntei pra ir pra cá Com as mulheres, tá ligado? E é isso aí, mano, eu curti bastante, tá ligado? O cara que foi diferenciado no trap, no punk Porque o cara é diferenciado Porque ele é motivado que tem uma diversão na vida Sem precisar passar por cima de ninguém E eu sou fã do cara, tá ligado? E é por isso que todo vídeo do meu canal Gosto de sempre agradecer a Deus E passar motivação Porque eu me inspiro no cara E é isso aí, rapaziada Xarek Waze Se você curtir o seu actifoda Tem que fazer o que? Mano, ativar o sininho Inscrever no canal E aquela frase para finalizar, mano Se você tem um sonho Nunca desiste Apenas começa Acredita Porque um dia vai chegar o dia Nada, para Deus, nem possível Quando você tem aquele sonho de vencer na vida Eu sou assim Eu acho que eu devo ser O único YouTube dessa vida Que gosta de gravar react Que sempre faça motivação Em todos os vídeos, tá ligado? Rapaziada Porque muito só quero gravar Porque muito só quero Só quero gravar Só quero ganhar Escrito, visualizações, tá ligado? Nem se importa Tá ligado? Só assim, mano Gosto de ficar gratuito Passa motivação E é isso aí, mano Essa faixa ficou absurda Ele quer cantar Naquele trap americano Já fechada por funk de São Paulo Tá ligado? Aquele trap diferenciado E é isso, mano Curti bastante Elevado o ritmo, tá ligado? Só faltou os carros Mas bora para outra parte Se você curtiu Tamo junto É nóis, é isso O que elas querem Tamo junto É nóis Tô no meu corte Tô fazendo a minha grana Tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém Cê não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar O que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô